Olá, meu nome é Rafael e eu vou nesse vídeo mostrar para você como podemos ordenar a nossa observação de mercado ou os nossos ativos aqui presentes no MetaTrader que a gente escolheu que esses ativos apareçam aqui na observação de mercado. Como é que a gente ordena, como é que a gente organiza, como é que a gente visualiza isso aqui de uma melhor forma. Note que eu tenho vários ativos aqui na observação de mercado. Quanto mais ativos eu tiver aqui, mais memória vai ser consumida pelo meu MetaTrader, pelo meu computador, consequentemente. Eu posso ir adicionando quantos ativos eu quiser aqui, basta só para isso eu digitar uma letra, digitar aqui a palavra, o símbolo, o nome do ativo. E esse ativo vai imediatamente, uma vez que eu clicar, aparecer aqui na observação de mercado e assim vai ficar disponível para eu poder abrir aqui na janela principal. Se eu não fizer isso, eu não vou poder carregar os dados, eu não vou poder estudar os dados, inclusive eu não vou poder colocar o robô. Eu não vou poder também fazer rastreio de informações utilizando scripts, utilizando códigos, que é um dos objetivos aqui do nosso canal. Então é interessante os ativos estarem aqui na observação de mercado. Enfim, uma vez os ativos aqui, eu posso ordenar esses ativos. Infelizmente eu não tenho a liberdade de, por exemplo, clicar nesse ativo e sair arrastando ele para cá. Eu não posso pegar o ativo e colocar em outra posição que não, as posições que eu venho aqui com o botão direito e escolho ordenar. Está vendo? Quando eu faço isso, eu agora posso ordenar segundo esses critérios aqui. Deixa eu resetar até, para ele resetar toda a ordenação, botar uma ordenação geral, mas eu posso escolher essas ordenações aqui. Por ativo, se eu fizer isso, ele vai ordenar por ordem alfabética, começando de A e vai até a última letra aqui, por ordem Y. Tem W, Y, enfim, ordenou por ordem, aqui no caso alfabética. Eu posso chegar aqui e ordenar também pela indústria. Eu posso também ordenar, essa parte de indústria eu noto que não está tão boa. Pode ser só impressão minha, mas também eu gosto de separar aqui, por exemplo, líderes de quedas. Então ele já agora separou os ativos que mais caíram. Olha, isso aqui é interessante. Isso aqui é bom a gente ter, porque já sabemos que esses ativos aqui foram os que mais caíram nesse dia, nesse pregão. E também eu posso ordenar aqui, pelos ativos mais líquidos, olha só, volume de oferta são aqueles ativos mais líquidos. E os ativos mais líquidos são aqueles que mais tiveram cumpras e vendas, agressões ali, movimentações no mercado. Então eu posso também ordenar. Olha só, ordenei, veja que a Petrobras, que a gente já sabe, é um dos ativos mais líquidos da nossa bolsa, ele apareceu aqui em primeiro lugar. Então a gente tem a ordem de prioridade aqui para esse ativo. Depois veio a B3, Itaúsa, e assim a gente tem os outros ativos em ordem decrescente de volume operacional. Olha que interessante. Pois bem, então essa é a maneira que a gente tem de organizar a observação de mercado, ou seja, os nossos ativos que podemos depois, por exemplo, pegar aqui com o botão direito e mandar a janela do gráfico vir para cá. O ativo vem imediatamente para cá e a gente pode agora manipular esse ativo. Tudo certo? Espero que tenha gostado do vídeo e aguardo você em outras oportunidades. Até mais! Tchau! 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 Tchau!